E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma das principais doenças foliares na cultura do alface, a cercosporíose. Meu nome é Leonardo e bem-vindos ao Passiflora Rural. A cercosporíose é uma doença fúngica que pode acabar com toda a sua lavoura de alface. É uma doença que tem em todo o território nacional, também ocorre em uma ampla variedade de temperatura, mas o que a cercosporíose gosta é de alta umidade e alta temperatura. É uma doença que é transmitida pelo vento, pela água e pelo resto cultural do alface que fica no seu canteiro. É um fungo, ele esporula e o vento leva ele para outras lavouras. E também o pingo de água, da chuva ou da irrigação por aspersão, pingou em uma folha, respingou em outra, a cercosporíose já passou para aquela outra alface. E também os restos culturais. Ah, eu colho meu alface e eu corto, deixo as folhas no canteiro, deixo a raiz do alface, alguma parte da folha ou da planta no canteiro, a cercosporíose vai ficar ali. E ela fica por um grande tempo até decompor totalmente essa planta. Entrou com alface ou com uma outra cultura que é suscetível à cercosporíose, ela já vai estar ali e já vai hospedar a próxima cultura. Ela é uma doença que começa pelas folhas mais velhas da planta. Uma característica da cercosporíose, uma mancha escura com um pouquinho de amarelado ao redor dela e no meio ela tem uma manchinha branca. Pode ser confundida com septoriose. Qual que é a diferença da septoriose para a cercosporíose? Septoriose, ela não tem essa manchinha branca no meio. Então a cercosporíose, ela tem uma manchinha, um pontinho branco no meio dela. Você pode perceber, começa nas folhas mais velhas, da alface, cria as manchas amarronzadas com uma bolinha branca no meio e vai consumindo toda a folha mais velha. Tá vendo? A folha toda consumida já. E você vai perdendo. Vai perdendo padrão, vai perdendo quantidade de folha e ela vai se desenvolvendo. Vai avançando, vai avançando, vai secando a folha. Tá vendo? E você vai perdendo folha. Vai indo para as folhas mais novas, das mais velhas para as mais novas e vai indo. Isso aqui perdeu qualidade. Aqui também, menos qualidade. Tá vendo que ela já está indo para as folhas mais novas ainda? Olha o tantinho que sobra. Quanto que você já perdeu? E dependendo da infestação, ela acaba com toda a sua roça de alface. Consome toda a planta. A cercospuriose, ela pode se desenvolver e se multiplicar e consumir uma roça tanto na época da chuva como na época da seca. Na época da chuva, alta umidade e temperatura, a planta se porula muito, mas ela não vai pelo vento porque a umidade do ar mais frio tende a descer. Mas o pingo da chuva dissemina muita cercospuriose em época chuvosa. Pingou aqui, pingou lá, respingou, respingou, está transmitindo cercospuriose. Mas na época da seca, aliada a um excesso de irrigação, tanto gotejamento como aspersão, faz com que o fungo esporule, se desenvolva e vá pelo vento. A umidade do ar está baixa, o clima está quente, o ar quente sobe, o fungo esporula e vai pelo vento e consome outras roças. Já teve estudo da cercospuriose, ela continuar na roça, até a planta ter sido decomposta totalmente. Lembrando pessoal, que a cercospuriose é excesso de água, umidade alta e temperatura alta. Certo? Tem a maior chance de entrar a cercospuriose na roça. Mas tem época que não tem uma temperatura tão alta, mas tem uma elevada precipitação, muita chuva. Então a cercospuriose também aparece. Tem estudos que apenas a diminuição da irrigação, da umidade na época da seca, por exemplo, já consegue ter um controle muito bom da cercospuriose. Mas também tem alguns fungicidas hoje registrados que você pode fazer a aplicação que previne e também combate a cercospuriose. Mas tudo é um manejo. Não deixar restos culturais, tirar o máximo que você conseguir de folha, controlar a irrigação para não ficar muito úmido, porque a umidade é demais, dá problema com tudo, né? Não é só a cercospuriose. Cuidar com semente, porque ela também é transmitida por semente. Sempre comprar semente certificada e fazer um manejo. cuidar da irrigação, cuidar do manejo do seu canteiro, fazer os preventivos. Tudo é um manejo integrado para poder prevenir a cercospuriose. Outros métodos de controle e prevenção da cercospuriose. Adquirir mudas de viveiros certificados, sementes certificadas também. rotação de culturas, tirar o fácil, colocar uma outra cultura que não é tão suscetível a cercospuriose. Controle da irrigação para não ter um excesso de umidade. Limpeza dos restos culturais das plantas para não ficar muita folha, muita parte da planta na roça. optar por mudas adaptadas ao seu clima para a planta não ter estresse com o clima, porque o estresse da planta também serve para a entrada de patógenos. Escolher locais com o solo bem drenado, que não encharque, que não junte água. E também cuidar com o excesso de nitrogênio. Tem muita gente que acha que doença não tem nada a ver com nutrição da planta. Mas tem sim. O excesso principalmente de nitrogênio é a porta de entrada tanto para inseto sugador como para doença. Não só no alface, mas em todas as outras culturas. É essencial uma boa nutrição na sua roça para prevenir também a entrada de praga e doença. É essencial também fazer o monitoramento da roça todos os dias. olhar nas folhas mais velhas, porque normalmente as folhas mais velhas ficam por baixo. Fica mais difícil de você ver. O monitoramento todos os dias é essencial tanto para prevenir como para controlar. É a mesma coisa que uma doença inossa. É melhor prevenir ou controlar no início do que quando estiver muito manifestado. Então, o monitoramento da sua roça é essencial. Todo dia vai ali e dá uma olhada. Começou as manchinhas? Opa! Tem um pontinho branco? Cercosporiosa. Não tem pontinho branco? Cercosporiosa. O que eu vou poder usar? Vou poder usar fungicida X ou Y? Sempre procurar um engenheiro agrônomo para poder receitar esses produtos para vocês porque tem N produtos registrados, alguns sim, outros não. Sempre usar produto com registro. E prevenir o máximo a cercosporiosa porque realmente ele pode acabar com a sua roça, pode te dar prejuízo, pode acabar que você nem colha o seu alface. Espero que tenham gostado do vídeo. Estamos voltando, fazendo nossos vídeos. Ficamos um tempo parado aí, quase dois meses parado. Qualquer sugestão, pode mandar nos comentários de vídeo porque a gente está pegando as sugestões dos inscritos e estamos fazendo vídeo, estamos preparando vídeo para isso. Quem não segue as redes sociais da Passiflora, siga lá, Passiflora Rural no Instagram e no TikTok. Quem não é inscrito no nosso canal aqui também, se inscreva. Vai ter vídeo pelo menos uma vez por semana. Vamos abordar vários temas, produção, plantio à colheita, doença, praga, manejo, curiosidades, tratos culturais, controle de plantas daninhas. Vamos tentar abranger o máximo numa linguagem simples que você, produtor, você, técnico e você de casa também consiga entender, transmitir o máximo de conhecimento o que precisar de mim. Pode entrar no Instagram, no TikTok, pode mandar um direct. Estou aqui pra ajudar, Passiflora está aqui pra ajudar. Muito obrigado por ter assistido. Dá o like, se inscreva, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.